Mais um Bacon Instantâneo chegando pra vocês com o Robert Johnson, King of the Delta Blues Singers, do Estevão Ribeiro, Rob Sainte, Sandro Zambi e Ítalo Silva, galera. Essa HQ da Script tá chegando em formato de LP, né, pra quem conhece os vinis, ele tem um sleeve como os vinis antigos, o blues não aceita o segundo lugar, e aí de dentro você tira, como se fosse um LP, você tira a HQ, que é escrita pelo Estevão Ribeiro, e a arte do Rob Sainte com cores do Sandro e do Ítalo. A HQ tem um formato que é um pouco difícil de ler se você tiver deitado num sofá, por exemplo, porque ela é grandona, mas tirando isso, tem uma arte incrível do Rob Sainte, que é muito democrática, tem, puxa um pouco de mangá, mas muito brasileira, tem alguns itens em cor e mostra justamente como o Robert Johnson fez um pacto com o demônio e virou o rei do Delta Blues, galera. Então tá aí o cão da encruzilhada.